Vou ir pro todo o mar Se você for, vou te esperar Pensa-me a mim, só que com você Aquele dia, um algo mais Algo que eu não poderia perder Você passou perto de mim Sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Dê a minha vida E mais Pedi alguém pra trazer você a mim Morando nos meus sonhos E na minha memória Pedi alguém pra trazer você a mim Vento traz você de novo Vento faz o meu mundo novo Vou ir pro todo o mar Me foi pro todo o mar Volte ao sucesso Me foi pro todo o mar Me foi pro todo o mar Volte ao sucesso Me foi pro todo o mar O meu Deus Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal